Foi uma noite de espetáculo. No último final de semana, Tailândia foi sede da segunda etapa do Campeonato Paraense dos Três Tambores. Por aqui, desfilaram em seus alazões peões profissionais e amadores, adultos e crianças. A Cidade de Vailândia, a partida agora é oficial. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Em nome do Rancho Black Horse, em nome do nosso amigo Prefeito Macarrão, em nome dos nossos parceiros e patrocinadores, a nossa nova em Vailândia. A partida agora começa a nossa segunda etapa do décimo primeiro campeonato para a ESG. Por aqui, eles fizeram apresentações impecáveis. A abertura do evento é um espetáculo à parte. O campeonato é realizado através da Associação dos Três Tambores do Estado do Pará. O presidente da associação, Breno Santos, é quem coordena a competição. Tailândia, Nordeste do Estado, é sede da segunda etapa do décimo primeiro campeonato dos Três Tambores. Depois de onze anos do nosso campeonato, Tailândia proporciona que a gente faça uma etapa aqui, e com um grande número de competidores e animais. E a gente tem feito isso em todos os quatro cantos do Estado, né? Fizemos agora pouco tempo em Redenção, fizemos agora aqui, logo após faremos em Jacundá, Paragominas, Castanhal, Acará, enfim, a gente está rodando todo o Estado do Pará, proporcionando isso que vocês estão vendo aqui. Que as famílias se enterem, que os animais façam competição junto com seus competidores, enfim. Então é isso que a gente proporciona, e a gente fica feliz de hoje estar aqui em Tailândia, participando desse evento. Apaixonado pela cultura, o empresário Danilo, que também é apoiador, falou que a realização desta etapa em Tailândia fortalece a prática esportiva da modalidade. Tailândia hoje, graças a Deus, se destaca não só na nossa modalidade, que é o tambor, né? Mas se destaca na vaquejada, se destaca no laço também, tem os companheiros aí, tem os parceiros. E uma empresa do nosso porte não poderia ficar de fora de um evento grandioso desse. É de grande honra ter o nosso prefeito aí patrocinando também, né? Incentivando, porque aqui a gente coloca da criança. Foram três dias de disputas, sexta, sábado e domingo, onde cada competidor pôde demonstrar suas habilidades. Maria Pantoja, do Rancho Black Ross, diz que é prazeroso ver o evento ser realizado aqui no município. E agradece o apoio do prefeito Macarrão. Olha só, é um prazer, uma satisfação muito grande estar recebendo os nossos parceiros de todas as outras cidades, daqui da região do Pará, do Maranhão também. E não tenho nem como expressar o tanto que eu sou grata, né? E também gostaria de agradecer ao nosso prefeito, que nos deu apoio, nos recebeu, né? E nos ajudou muito, aos filhos dele também, nossos parceiros. E todos os nossos patrocinadores, parceiros, amigos aqui do Rancho. A segunda etapa do Campeonato dos Três Tambores em Tailândia tem apoio do prefeito Macarrão e recebeu competidores de diversas cidades do estado do Pará e até fora do estado. Para acompanhar esta segunda etapa, o público também compareceu. Breno Santos ainda fala da estrutura e magnitude do campeonato e de ter Tailândia na competição estadual. Há um pouco tempo atrás eu conversava com o Gabriel e ele ficava receoso de fazer uma etapa dessa magnitude, né? Porque fazer uma etapa do Campeonato Estadual, você reúne em torno de 200 animais e 200 competidores. Enfim, é uma estrutura um pouco que você precisa dispor para receber, né? E, de fato, a gente ficou muito contente de estar aqui hoje e Tailândia receber a gente conforme a gente esperava. Então, acredito que Tailândia, para os próximos anos, também terá a competência de receber as próximas etapas. Maria Pantoja entende que Tailândia vai se aprimorando a cada realização do evento aqui no município. E cada dia nós queremos aprimorar ainda mais. E, assim, estar sediando uma segunda etapa do Campeonato Paraíso, está sendo, assim, um múltiplo sensações. Eu nem sei, como eu te falei, nem sei te explicar, assim, porque eu mesmo nunca tinha imaginado, assim, Não, eu vou estar à frente junto com meu esposo, né? E estar hoje aqui, igual nós estamos. Bom, o evento finalizou. E daqui de Tailândia, a terceira etapa do Campeonato será realizada na cidade de Jacundá.